O Corinthians se manifestou contra o racismo nesta segunda-feira através das redes sociais. O clube aponta o caráter destrutivo dos atos racistas, pedindo que as violações de direitos e a discriminação não sejam aceitos pela sociedade. O racismo mata e destrói famílias no Brasil e no mundo. Não se cale. Nós nos importamos com essas vidas. Por isso, somos Corinthians. Vidas negras importam. Escreveu o Corinthians na publicação em seu perfil no Instagram. No vídeo, o Corinthians destaca a importância para a história dos seus ídolos negros, ilustrando o material com imagens de jogadores que vestiram a sua camisa em diferentes épocas, como o ex-goleiro Dida, o zagueiro Gil e o atacante Wagner Love. Não seríamos Corinthians se não fossem os negros. Se não fôssemos negros. Alvinegros. Não seríamos Corinthians se a gente se calasse. Se a gente aceitasse. Racismo e a injustiça. Não seríamos Corinthians se a gente não se indignasse. Com a violência e a desigualdade. Acrescenta o clube. A publicação do Corinthians se dá em um contexto de protestos contra o racismo. No Brasil e no mundo. Acrescenta o clube. A publicação do Corinthians se dá em um contexto de protestos contra o racismo.